Mulheres, cheguei! P-p-p-p-p-p, que delícia! P-p-p-p, quero ver! Show, show, ô show! Todo mundo na casa, todo mundo na fé É maior tesouro do homem É claro que é a mulher, não é? Todo mundo na casa, todo mundo na fé É maior tesouro do homem É a mulher É ela quem te faz gastar É ela quem te faz gozar Ai, que delícia! É ela que te apurrinha sempre Mas no final da noite te deixa sorridente Eu não preciso de status nem fama Eu só preciso dela nua Ai, que delícia! Na minha cama, todo mundo na casa Todo mundo na fé É maior tesouro do homem É claro que é a mulher, não é? Todo mundo na casa, todo mundo na fé É maior tesouro do homem É a mulher É a mulher É ela quem me faz gastar Mas é com ela com quem vou me casar Ela, minha burrinha sempre Mas juro, meu amor, que vou fazer diferente Não é? Não preciso de status nem fama Já que eu sou um cavaleiro Vem pra cá, minha dama Todo mundo na casa Todo mundo na fé É maior tesouro do homem É claro que é a mulher, não é? Todo mundo na casa Todo mundo na fé É maior tesouro do homem É a mulher É a mulher É a mulher É ela quem te faz gastar É ela quem te faz gozar Ai, que delícia! É ela que te apurrinha sempre Mas no final da noite ela te deixa sorridente Eu não preciso de status nem fama Eu só preciso dela no ar Na minha cama Todo mundo na casa Todo mundo na fé É maior tesouro do homem É claro que é a mulher, não é? Todo mundo na casa Todo mundo na fé É maior tesouro do homem É a mulher É a mulher É ela quem me faz gastar Mas é com ela com quem vou me casar É ela minha porrinha sempre Mas juro, meu amor, que vou fazer diferente Não é tão preciso de status nem fama Já que eu sou um cavaleiro Vem pra cá, minha dama Todo mundo na casa Todo mundo na fé É maior tesouro do homem É claro que é a mulher, não é? Todo mundo na casa Todo mundo na fé É maior tesouro do homem É a mulher É a mulher